salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal é mesmo se você for novo já deixa o likezão se inscreve e compartilha para ajudar nós né onde eu tô na lagoinha rapaziada como vocês pedem muito mano a rotina da gente já acordou nós já comemos nós fez tudo que nós tinha que fazer nós está um pouquinho assado ainda porque nós foi pra praia ontem se você não viu esse vídeo tá aqui no e-card ou aqui na descrição você procura aí no canal beleza rapaziada como vocês podem ver então a bagunça esse quarto certo certamente que se então o que eu tava pensando mano eu sei lá eu tava pensando em tirar o colchão daqui porque eu não sei se eu contei isso pra vocês mas nós quebrou a cama é mas quebrou a câmera nem tem esse mistério não podem pensar porque foi isso mesmo a cama então ela tá aqui só metade ela quebrou bem aqui no meio assim ó ela quebrou bem ele aqui no meio é foda né é foda né mas fazer o que fazer o amor o tanto de cigarro aqui aqui ó eu não sei eu vou tomar um ladrão e é tá fazia desse é o quarto inativo porque meu não consegue não conseguir dormir aqui Então ele dorme ali no sofá E um quarto ficou pra nós E o outro tá no quarto da bagunça Entendeu? Porque as coisas da minha tia Que ela mora lá em São Paulo E as coisas dela ficou aqui Então eu vou... O que eu tava pensando em fazer, rapaziada? Eu vou tirar o PC dali E vou colocar pra cá Onde tá essa outra cama Que é do meu priminho E jogar a cama pra lá O que vocês acham, mano? Eu tava pensando em colocar do outro lado, tá ligado? Mas é o que eu ia ter que fazer Ia ter que fazer os negócios do carro de novo E puxar pra cá Não vai dar certo, eu acho Eu acho que não vai dar certo, né? E em questão dos cabos Aqui já tem tomada Aí é só colocar o PC pra cá Não sei de que lado eu vou pôr Mas... A cômoda eu acho que vai ficar no mesmo lugar Só vai mudar isso O PC pra cá e o negócio pra lá Ah! Agora eu entendi! Beleza, então... Já já vai dar uma girona nesse quarto aqui, hein? Amor! É... Vai lavar o chão agora? Oi? Vai lavar o chão agora? Fazer o quê? Lava o chão Só vou terminar as mãos Só mandei lá depois que eu dormi Tá Vai lavar? Vou agarinho Tá, então eu já vou mudando os negócios de aluneta Ok? Você quer tirar o colchão já? Ah, eu vou tirar o colchão, provavelmente Tá, então eu já vou tirar o colchão Já... Vou desmontar o PC E... Então fique no vídeo aí, rapaziada Eu sei que vocês pedem muito, mano Eu nunca trago dia a dia E... Talvez hoje eu já vou aprender a fazer janta Porque eu não sei fazer janta Então acompanha o vídeo aí Tá, rapaziada Eu vou tirar agora, mano Eu vou começar tirando os bagulhozinhos Daqui da cama, né? Vou tirar o carregador Opa, botei Mano, vai ter que ficar sem a câmera Porque não tem lugar pra colocar aqui Se eu colocar no chão vai ficar muito esquisito Acho que eu vou colocar no chão, né, rapaziada? Pode que tenha um monte de tralha ali Então não tenho onde colocar Então é isso Eu já vou desligar o monitor aqui E aí já vou desmontar o PC Só vou tirar a cama daqui primeiro Eu acho que a Eduarda vai lavar Não sei o que ela vai fazer Mas eu acho que ela vai lavar agora Ai... Rapaziada, vai ser difícil fazer isso Por quê? Porque nós tá tudo assadinho, né? Tá tudo assado Queimando E ninguém pode fazer muito esforço Bora colocar no assalto o colchão Amor, vai varrer não, né? Tá Bora tirar o colchão daqui Pronto Nossa Oxe, parece que só porque tiram o colchão Já tá dando um eco no vídeo Sei lá No vídeo não, né? Principalmente Porque no vídeo não assisti ainda É, realmente Tá, eu já tirei o negócio Então o que eu tenho que fazer agora? Eu acho que eu vou ter que... Mano, desmontar o PC nem... Eu acho que nem precisa, né, rapaziada? Amor Nem precisa, né? Desmontar o PC? Nem precisa desmontar o PC, né? É só tirar... É, vai ter que desmontar Porque eu não vou conseguir arrastar tudo Tá dando um eco Percebeu? Só por causa da cama Ah Tá, o que eu tô pensando em fazer? Vou desmontar algumas peças Ou seja, tudo Aí eu vou jogar... Não Vou jogar o negócio pra cá Depois tirar aquilo Colocar daquele lado E só Verdade Amor, ó Tira a calcinha ali Pronto Eu vou tirar Algumas coisas daqui Colocar em cima do PC Depois tirar o negócio O foda que é essa cama, mano Quando não tira ela da parede Ela faz assim, mano Já assim Ela faz Porque ela é cama-baú, né? Então Fode tudo Falei o quê? Já abriu essa bosta É, eu sei o que serve Ai, tá queimando Tá, eu acho que agora dá pra fechar Agora eu preciso de força Tá, vou colocar ela Ah Tá abrindo, tá abrindo Ela vai abrir de novo Tá, misera Não abre Não abre Abre Não abre Desgraça Agora vai Vem que tá feio, rapaziada Ó, vou mostrar como Ó, ela vai abrir, ó Vou empurrar Aí, ó Ela fica abrindo Desgraça, velho Aí, ela vai ficar assim Ela tá abrindo devagarinho, velho Ó Ó Tá cheio de mala dentro também, né? Eu já arrumo isso Então eu vou partir pro PC agora Esse vai ser o meu cantinho Amor Amor? Eu acho que vai ter que dar uma limpadinha aqui primeiro, né? Vai ter que dar uma limpadinha aqui primeiro Eu sei, eu vou barrer Não, eu vou Vou passar um paninho ali, rapaziada Já vai recorrer os negocinhos Vou tirar essas coisas daqui por enquanto Aí depois é só arrastar isso daqui e limpar e já era Isso daqui é meu celular Oi Por quê? Eu passo o pano só Bora buscar o paninho Enquanto você faz as coisas lá O marido do Heide vai fazendo as coisas aqui E hoje eu já lavei as roupas Tá secando ali Porque esse menino não tá casado, né, amor? Ainda tá casado Então Não, não pode ter o prático É O Pavel não A gente tá morando junto há um tempão A minha vida já não sentiu o melhor que eu tava Então, né, lindo Segura isso aí ainda Tô vendo Antigamente morava uma princesa da Canega Hoje Esse mano Esse irmãozinho aqui, parceiro É aqui que nós devemos Pega essa bundinha e olha Viajando, não? Tá, rapaziada O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar essa parte aqui Tá, rapaziada Eu vou fazer um tutorial, agora Pega um paninho da sua casa Certo? Você coloca onde tá a sujeira Vai passando nos outros lugares Nossa Tá feia a situação aqui Eu acho que é parede, não é nem sujeira Estou aqui Vai passando um pouquinho Estou aqui da TV Não sei o que tá fazendo no chão Vai passando devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Ih, rapaziada Deu ruim, já Cadê o ruim? Cadê o ruim? Beleza Agora Recolhe Ih, não tá vindo não, mano Ou só joga pra lá, né? Pronto Aí você molha um pouco Você coloca lá na aguinha Passa de novo E frega Passa de novo Vai recolhendo Os lixinhos Caralho, mano Eu tenho que casar logo Não é possível não Pronto, rapaziada Agora eu fico assim Já peguei os negócios na mão E agora eu vou desmontar o PC lá Já vou montar pra cá, beleza? Eu não sei como eu vou tirar essas coisas Eu não sei como eu vou tirar essas coisas porque eu não pensei nisso Mas eu acho que eu vou arrastar o baú Ou seja, barra É cadeira gamer Eu vou ter que arrastar aqui Arrasta, arrasta Pronto, arrastei Cai não, miséria Já arrastei Agora eu vou ter que desligar o negócio Bora tirar a tomada aqui tudo Mano, eu vou precisar de ajuda rapidinho Pronto, agora é isso daqui Eu acho que nem preciso tirar nem nada Acho que é só desmontar as partes mesmo Já era Bora desmontar aqui O bagulho USB, microfone E o acesso das coisas, tá ligado? Segundo é monitor Pronto, rapaziada Já tirei aqui E agora eu vou ter que arrastar A CPU pra um lugar Não sei pra que lugar vai ser Mas isso arrasta Oi, minha vida E eu fiz o que? É no sofá Não, você falou no sofá Ah, vou entender Coloquei no sofá Tá amor, dá uma ajudinha aqui rapidão 2P Rapidex Rapaziada, nós temos que tirar esses tênis que tá daqui Vai tirando, vai chupando Nossa, agora queimou E agora, amor? Acho que não precisa de ajuda Coloca o monitor mais pra cá Nossa, amor Vai ir colocando pra cá as coisas Beleza Será que vai dar bom? Que bom, minha Tira isso daqui da tomada Tudo da tomada Será que vai dar bosta? Não sei Tô sentindo que vai dar bosta Tá, vamos arrastar pra ver se vai dar bosta Tô com medo Tira isso daqui Bom, eu coloco ele assim Como é que é assim? Coloca assim Normal, na parede? Uhum Você tem? Só que quando você cobrar vai ficar ruim Então coloca ele reto Assume? Vê que tava assim? É, porque se colocar assim Aqui? É Não, aqui ó Nessa daqui Porque a Luísa já não Ela vai bater aqui Eu tava percebendo que ia colocar assim Você que sabe? Tá um negócio mais Não Você que sabe? Porque aí eu vou dar uma parede pra Me apoiar E duas Tá tão queimado, tadinho Tá legal Não Ó, dá nem pra perceber Isso é porque eu tô de cabeça Dá um preto que eu tô Não cai, não cai, não cai Tá, pô, tanto de cabo É claro Pô, tanto de cabo, véi Eu só vou perceber que agora, gente, ó Quê? Tem cabelo, ó Pô, você viu o tanto de cabo que tem? Mas eu já vi Eu até fez porra Então já dá um Não dá um curtir em qualquer coisa Se der em um já é Nós estamos morando no chão agora Dormindo no chão agora Nós não vamos Vamos Ai, eu tô com medo Sonho Sonho Meu Deus, me ajuda Tá Tu é, mano Por que, fala? Acabei a ponta, né? Virado pra lá Agora Tira isso daqui Arrasado a coisa Tô de cabo Opa, tô fazendo bosta Para, para, para Acaba da internet Ai, não vai Não tem negócio de chão Você aqui, eu posso puxar? Tem que tirar um pouco Vai cair tudo As caixas que você usa Cala a boca, amor Cala a boca Não vai cair nada não Chupa Não tem que tirar uma boca Cair Ah, mãe Não foi Não foi Eu não gosto Mas a caixa É Sai, você que nem gosta Que ele prendeu o quê? Eu falei que ia sair E o que você colocou? Caiu o quê? Qual é a caixa? Branca Tá preso na parede Deixa eu ver, ele colocou como que é aqui Tá muito preso Não, acho que vai ter que ficar aí Pisa que tá disso, gente Acho que dá, porque não tá muito curto Bora enrolar, então Se ele passar por trás Aqui Ah, não, o pessoal vai ficar aqui Tô brisando Tá, pronto, rapaziada, já tô enrolando aqui A Eduarda vai fazer as coisas dela lá Porque hoje vai estar lá tirando um dia Não sei porquê Pra dar uma girada na casa E é isso Já enrolei o cabo aqui Enrolou o cabo desse também, amei Pronto, rapaziada Ela vai jogar água na casa agora Porque o barril não tá adiantando, mano Porque o piso aqui tá branco E, mano, fica muita, muita, muita sujeira, tá ligado? Amor, eu vou precisar de tirar os seus fios Vai precisar de meus fios? Tirar os seus fios Aqui só passa um pano Amor, tem coisas Pronto, rapaziada, já acabando tudo Já é mais de sete da noite aí Que é o som, né? Nossa, esse lado tá aqui Mano, já tá tarde pra caramba Nós começou aqui umas quatro, cinco horas Sete e vinte já, rapaziada O quarto fio que eu sinto O colchão ficou do mesmo lado Beleza? A cama nós passa pra lá A cômoda só arrastou um pouquinho E eu pensei que ficou desse jeito aqui, mano Vou tomar cuidado, né? Ai, ficou assim, rapaziada Vou entrar aqui Beleza? Vou entrar aqui Hummm Meu cantinho Ai, vou ficar A gente nem é usado Vou ficar Não é usado não? É, eu só vou Pensei pra gente dar vídeo agora, tá ligado? Aí, enquanto eu faço alguma coisa aqui Eu fico olhando o meu mole, ó Fica de dói Não preciso virar o pescoço, né, amor? É isso, rapaziada Ficou assim, isso daqui quebrou Isso Mano, coloca outro chinelo Esse chinelo aí Vai pra trabalhar Não sei que eu vou trabalhar, mãe Você vai trabalhar? Eu tô toda dolorida Você vai trabalhar? Vai? Vou na esquina Tchau E aí, rapaziada Agora eu vou lá no mercado Pra comprar as umas coisas Para de me apertar Você não tem o meu Tem com o cisco Nós tá hoje Nós dois tá Não me toque, não me toque Exatamente Tá, carteira Então 100 reais aqui, ó É isso, tá tudo bem É, tá 100 reais Agora é só pegar Máscara Minha máscara tá de baixo É, como você entra Pois é Não é de hoje que eu falo Pra você organizar suas coisas Ai, amor Parou Tô toda Tá, então vai lá Eu acho que eu não vou gravar nada Então deixa o like também no vídeo Se você gostou do nosso dia a dia Compartilha Eu vou quebrar a cara desse Gruto Eu esqueço que hoje A gente tá no mitoque Eu não vou te falar É, eu acabei de falar Tá no mitoque Tô cansado Meu braço tá doendo É, eu também tô É, rapaziada Fui, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau